Opa galerinha, bem-vindo a série 1.0 MX. Nós somos publicações aqui. O que eu tenho ela, é o meu forte. E, hoje eu sou um monafredo, eu sou um monafredo, eu tenho aí o meu forte, eu sou um monafredo. E, hoje ele é o meu forte. E, hoje eu sou um monafredo. E, hoje eu sou um monafredo, eu sou um monafredo. E, hoje eu sou um monafredo. Mas fora polêmico, eu não vou ver os topos em cima Agora... Não tem aquele bug ai? Eu, a série é que tá pegando lá e lá, tá certo? E tem esse bug aqui ó Olha E ele tá mexendo várias vezes E a gente não vai fazer isso Coisa nisso, na série eu acho que tá muito chato Então a gente vai entrando lá com uma raiz Toma raiz Toma raiz Toma raiz Alô, tô crescendo Eu vou deixar minha raiz também Se é do... Do animal, pelo menos eu sei Me leva 250 antes de outra raiz E opa, relógio A hora de virar o raiz Ai, a jato pode procurar essa raiz Tá na hora de virar herói Ai, eu gosto Ai, eu gosto Bora ver, pra ver Fica bem 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 E assim embora Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Eu espero Fica bem Fica bem Agora só esperar aqui E eu esqueci de falar uma coisa Feliz Páscoa E eu não sei se tá no dia da Páscoa, mas espero que sim, porque se não for, é um dia atado, e se for antes, é porque é antes. Não dá só esperar a raidzinha aí. E tem gente dizendo que o paralelo é pintado. É muito bom pra raid, mas é bem difícil jogar com ele. É porque foi meio que nefado os ataques dele, agora ele tá tendo menos condal, olha isso, quer dizer, mais condal, olha isso, pelo menos não tiraram o dano, porque o dano do paralelo é muito bom. Agora é bem difícil jogar com ele, só tem dois ataques. E também o blitz só vira. Tem quatro anos de vida, então segue. Toma a laparceca, e toma a laparceca, e toma a laparceca, e sobrevendou, então toma. Como é que não sobrevendou, toma, tome, então toma a laparceca. Vou botar na raidzinha, e ir embora, eu prefiro jogar dessa versão, porque é mais fácil de jogar, então bora lá. Toma isso aqui não. Não, ainda não deu. Entrou, não é difícil de jogar. Bora lá, três. Bem na mira. Bum. Eu errei. Ah não, errei. Só, olha. Vou lá. De novo. Agora vai. Oi. Acho que eu vou usar o eco-eco depois dessa. O que vai acontecer é bom de jogar, mas tem pouca vida. Esse que é o problema dele. O paralelo é pipa do é demais. Paralelo é pipa do para sempre. Eu não sei falar direito, então não me julguem, tá? É. É. Tchau, eu sou parcica. E o animal é do teu animal. Ai, eu tava aqui. O poder do paralelo é pipa do é demais. Tchau, eu sou parcica. Não, tu vai ver agora do teu animal. Você vai ter que o poder do paralelo é pipa do. Vai, carrega o ataque C. Carrega. Vai, domine. Volta pouca vida. Agora. Tome agora. Vai. Vai, X. Ô, meu. Agora só mais desse ataque, ele vai de base. Bora lá. 3, 2, 1, 3. Como assim? Como agora? Finalmente. Ai, me detestou muito. Ai, o problema do que é. Ai, que tem isso. Eu odeio isso. Poxa. Como assim eu consigo? Não, eu vou fazer o bug. Pera, deixa eu ver pra fazer o bug. Não, eu vou fazer o bug em coisa nenhuma. O que? Eu não... Não, pera. Eu vou ficar bem chatinha. De fazer. Ih, já carregou. Por que a gente tenta usar o suporte de fogo? Vamos ver se ele é bom. O único que eu não testei aqui foi o suporte de fogo. O ECOECOECO, já testei. No Moçara, já testei. A Reajata, já testei. E a gente, já testei. A Ralelepita, já testei. O Caranguejo, eu não testei. O Macacoaranha, eu não testei. E o Bosma, também, não testei. E o Bosma, também, não testei. Não, não testei. Não, não testei. Não, não testei. E falei que ele ia ser jabon. E o problema é que ela está trabalhando muito. Acho que ajuda o comando. Otimizando. Corre. Vai no celular. As figurações. Rápido. Eu não quero morrer. Se transforma. Pronto, gente. Voltei aqui. Então, finalmente. Agora, vou ter que fazer tudo de novo. Espera aí. Aproveitar. Acho que eu vou botar aqui. Prontinho. Agora, dessa vez, eu não vou alagar muito. Aqui é o Cipa de Fogo. ECOECO. Enumossauro. Enumossauro. Araya Jato. Criagem. E Paralelepipador. Acho que é esse aqui. Deixa eu voltar. Criagem. Araya Jato. Pô, mano. Perdi muito level. Agora, eu tomo mesmo agora. Agora, só esperar. Aqui, quer ver que é o Paralelepipo. Quer dizer, o Raya Jato. Quer ver? Sem saber. Olha isso. Uma hora depois que o meu relógio nem carrega. Sabia! Está na hora de virar um voador. Vamos ver o que vai achar aqui. É... Não. 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 Ah, não cadê? Ah, não é não. Acabou. Acho que fica bem pertinho. Se eu achar uma caixa da água, é aqui que está perto. Não, não é aqui não. Meu Deus. Eu estou saindo fora da cidade. Meu Deus. Está de vir. Ah, está perto. Está perto. Ah, meu Deus. Eu estou no mesmo lugar. Meu Deus. Está de vir. Eu acho que é a raid agora. Ela deve estar aqui. Eu vou deixar aquele lado. Oh, meu Deus. Estou no mesmo canto. Oh, meu Deus. Cadê ele? Meu Deus. Não tem, mano. Cadê a raid? Ele está aqui, por favor. Não está aqui, meu Deus. A raid está onde, clã? Acho que eu estou muito errado também, né? Vai. Para o paralelo é pipado. Para o paralelo é pipado. Ah, eu preciso achar. Aí, achei, achei, achei. Aqui, finalmente achei a raid. Ah, eu preciso transformar. Ficar no dinossauro. Para não morrer. É, só para garantir. Ela fica aqui, né, galera? Ficar aqui dançando de boas. Uma hora depois. Uma hora depois. Uma hora depois. Uma hora depois. Vai virar herói? Pera, ele tá no modo de otimizar? Tá. Você tá mudando ele. Bora lá. Não precisa ficar muito parado, né? Corre. E o C? Chegou mais ataque Z. Meu Deus. Corre, corre, corre. Eu não vou morrer. Tome agora. Vai. Não, vou usar. Poxa, como é que eu tô morrendo? Eu vou chegar naquele dinossauro. Eu vou chegar. Cheguei. Vai que isso nem acontece. Não. Ih, tá vendo? Deixa eu me somar. E eu escolhi outro, olha. Que tal o eco-eco não? Arranha chato não, friagem não, pala eco-evalor não. Arranha não. É só o gosma. Olha, deixa a bateria carregar. E pronto. Oxi. Não é nada. Tá na hora de virar herói. Eu sou o gosma. Eu sou o gosma. Supre. Ah, a gente vai slime. A gente vai slime. Olha, a moeba. Eu gosto, mas é bom. Eu sei. Pome. Ih, eu acho que dá um dano bom. Pome. 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 Eu fiz o jeito, mas, meu deus. Agora tu vai rir. Entra acima. Só que não. Pome. Pome. Pome aqui. ai ai eu to mandando ai eu to mandando toma já sei que eu vou mostrar feia é o que? to mandando eu sempre to ouvindo um ataque errar toma agora tem que errar em 4 oi mas sim eu errei bora agora eu sou mais line que você é o tubar galinha eu sou mais line que você é meu deus como os caras ta me acertando de longe meu deus como os caras ta me acertando de longe meu deus eu errei meu deus eu errei o ataque ainda oi como assim eu errei agora é assim oi 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 eu gosto de uma tec é bom mas oi 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 Vai, rápido! Rápido! Eu não quero morrer! O negócio vai ficar atacando ele aqui, ó. Calma. Doutor, animal. Tu é bonzinho. Calma. Não! Não, 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 não. Não! Isso! Isso! Não! Corre! Não, 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 não. Não pode. Mas eu já estou bom. Agora eu vou ficar prendendo ele aqui. Prendi. Bom dia, pessoal. E tô sem bateria. Volte. E eu tô sem bateria. É hora de ficar aqui de boa. E pensar o alien que eu vou me transformar. Que alien que eu vi. Oxi. Que alien que eu vi. Prontinho. Já sei. Já sei o alien. Espera aí. Deixa eu fazer aqui. E pronto. Prontinho. Você não viu nada. Já sei. Eu vou testar agora. O eco eco. Outro. 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 Eita. Deu ruim. Vai aquepus. Deu ruim. Deu muito ruim. Só daqui. Só daqui. Ó doutor animal. Seu cachorro. Só daqui. Vai dar bastante. Não. Deu ruim. Morri. 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 Ainda bem que eu não perdi meu level. Seu peixe. Eita. Amor. Vai arraio a jota. De novo. Sim. O que é? O que é o seguinte? Segue frente. Segue frente. Segue frente. Segue frente? Não. Não. Não vem aqui. Corre. Eu tenho a chama. Agora. Deixando em bateria. Ai. Eu já vou usar. Um gato com sabedoria. O que é? Eu não sei de nada. Eu não sei que a Lenguira. Que Lenguira. Que Lenguira. Que Lenguira, meu Deus. Meu Deus, os caras já chegaram aqui. Ah, é? Então eles vão sentir a furia. Que Lenguira. Friagem! Oxe, como é que não atravessa? Maravilha assim, né? Nossa, que alheia ruim, viu? Como assim deveria atravessar? O que é que eu voei? Não, não, não. Eu quero saber como é que eu voei. Eu falo de voar ou fria. Meu Deus, falo de voar ou fria. Meu Deus. Eu quero saber como é que eu voei. Mas ainda posso jogar o relógio, então... Esse vai ser o poder do... O que é que eu voei? É o que eu voei? O que é o que eu voei? O que é o que eu voei? Agora sim eu tô podendo, eu tô com a batalha minha pincadinha, eu sei o que me levando, toma, que não é, eles não conseguem atravessar, agora toma, como assim, agora, ainda não, agora acaba com tudo, toma, sempre poder de fora, olha lá, aqui, pode, vai ver não, olha, esse tem que ter que usar o C depois do X, essa tem um instrumento, e assim, vai ficar aqui só voando, e aí você causa o toque, e aí você já tem, espero que eu ganhe um alien no, porque eu quero já tirar e já tirar, toma, toma, agora sim, vai poder de ouro, o Coral Elepink, tá bom? Sinto o poder do Coral Elepink, e do Edmoid, então vai ficar aqui dois fracos, corre, 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 agora, agora, sinto o poder do Coral, hã? será que ele eu tô animal? você não é o animal, você é o Tougas, e aí por que eu saí? ah, tu vai ver, 5 miniaturas do Poder Elepink, e aí, é o que? é o que? é o que? vai poder do Coral Elepink, então agora, vencê-lo, pera aí, quase que eu buguei, buguei a bateria, senão eu ia reenunciar o vídeo, ah não, e a RZ tá só, simples, espero que eu ganhe um alien novo, pera aí, eu salvou um alien novo, que alien é? mas que alien isso? que eu tô entendendo nada, mas deve ser bom, vamos ver, eu vou me transformar nele, espero que ele seja bom, se não for bom, eu acabo, ele não é pequeno, pera, deixa eu ver, deixa eu armo, eu vou lançar, pera aí, eu devo ver, então vai sim, é hora, do meu alien, eu nem sei o nome, mas deve ser bom, só que, sim, cada um mini trick, estão preparados, sim, sim, deixa o light, agora, se você deixar o light, um mini trick vai, cair, você vai conseguir, confia, eita, eu sou o alien x, rei, é um alien x mesmo, impressão minha, eu sou o alien x, me respeita, respeita, sou alien x, meu deus, meu deus, eu sou o alien x, eu ganhei a permissão do alien x, pra nada, parece igual a do hominiverso, o hominiverso sim, nem preciso falar com ele, já tem um alien x, só que o meu é diferente dos outros, é o alien x rei, não, não vou morrer, mas esse alien ficou muito parado, toma isso aqui, ó, sinto esse ataque, na verdade, vou morrer, será que sim, esse ataque serve pra nada, eu sou o alien x, me respeito, eu sou o alien x, não meu deus, esse ataque z é muito ruim, mas ainda bem, que é um pé de meu leve, esse que é o bom, eu nunca vou perder meu leve, mas esse alien até que é bom, mas, eu nunca mais vou usar o z, esse z é um ataque muito ruim, mas pelo menos eu tenho um alien x, só que é, é rei, rei alien x, olha se é, olha isso né, deixa a ver, agora vou exiltar o alien x回去, para isso que tem uma oculta, eu coloquei essa oculta que que é, im Zero X���io XD Vai começar, vai começar, corre, 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 corre Depois faz assim, ó Depois faz assim, ó Agora vai Sobe senão eu vou morrer Porque eu não quero ser esse alien Eu só uso ele pra voar mesmo Lembrando que o chato está aí E é bem bom, mas Os ataques dele tem muito como dar Aí não dá pra fazer É hora de virar o alien X de novo Só esperar Tá na hora de virar o alien X Eu só vou lutar além da possível Eu só vou poder liberar O impotencial capaz de superar Uma fama suprema Agora chega disso e bora lá Toma Toma Ah, atendi Um C pra puxar o rosto pra cá O único que dá dano é o X E o seu é um ataque múltiço Agora lá, Tony Eu cedo Eu sou o alien X Vocês não Vem aqui, seus bagalhinha É que eu sou o sapo celestial rei Agora vem pro X1 Toma, lá pra descer Corre Vem X1, vem X1 Vem aqui vocês Eu vou imporrar vocês pra lá Vou imporrar vocês pra lá Pera aí Deixa eu usar o alien X Sinta a ira do alien X Eu sou o alien X Vem aqui Vocês querem vir? Eu vou pra aquele lado O alien X Então sobe o sol Pra nem dar consciência E se eu poder Que ele é um alien potencial Vocês vão me seguir não, tá? Aqui vocês vão sentir a ira do alien X Vem O sapo celestial Esse aqui é bom, provavelmente só tem um ataque, o resto é só para puxar mesmo. O Z é para puxar todos para mim. E o C é super junto aqui. É, até que é útil esse ataque, porque quando você vai ficar a vida, você pode levar os bichos para cá. Oxi! Oxi! Do nada, vou levar os bichos todos para cá. Pá, não se perdeu. Meu Deus! Então é essa, pessoal. Você é o próximo. Vem aqui para cá. O céu, o próximo eu morreri. Que churrei? É o X, né? Como é? Ele bem destruiu meu ataque, então vou levar ele para cá. Matou, né? Não, sai daqui! Você não vai, não. Espera aí. Ah tá, acho que derrotei. Agora se derrotei. Agora sim. Agora sim. Corre, 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 corre. Você vai levar ele para cá? Não! Não queria isso! Corre, corre. Você vai ficar aí preso? Não! Então ficam ali, ó. Ficam ali, ó. Ah, sério. Corre, corre. Corre, corre. Dá um daninho nele. Corre, corre. Isso! Me deixa transformar. Esse ali? Gostei! Quase que a bateria fica infinita. Agora, os caras estão todos ruins. Tô apenas de boa pensando no alien. Calma, o alien dessa vez eu vou escolher. Eu não sei o alien. Nunca moro. Mas o que na merda? Mas o que é isso? Meu Deus, então... Tá tomado, eu não bota. Agora deixa eu... Deixa eu parar aqui não. Cadê? Animações. agora vamos ver se eu desbloqueei um animal ainda não desbloqueei mas eu tenho um sapinho celestial é o do parol do parol do parol não tem problema de nós nossa, seus fracos como é essa? como é? vocês vão estar todas mortas vocês são muito fracos agora vem do x1 vem x1 meu deus aquele tubaralinha está muito doido agora vem x1 vem x1 vende ele vende ele aqui são os fracos nossa, virei um Mickey depois dessa vende ele vem x1 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 passou a morrer agora falta um animal que é a próxima de base mora no pibadu vai tomar um pibadu mas tu vai ver né cadê aqui seu cachorro você do animal vai chamar de cachorro cadê aqui seu cachorro like e isso é um animal fazesnejo éele ير você está isso要 e essa escrov é no forte é Alin Rei, a sabre absoluta, Alin no trono, é seu poder de meia alma e potência capaz de superar uma sabre celestial. Ai... Pronto, agora vamos ver que eu pego um Alin novo com esse level. Será que a cada 10 levels eu ganho um Alin novo? Espero que sim, porque eu quero ir mais rápido que o Alin novo. Se for, eu sou, eu sago. Será que eu ganho um Alin novo? Eu quero pegar apenas o Chama, porque ele já é muito bom pra fazer rádio e dar muito dano. Só usando ataque C, ele já vence tudo. Muito forte, moral. Será que é mesmo de verdade? Pode. Não é verdade. Não... Acho que tem que ir. Você está de 14 levels. Não é verdade. Eu vou tirar um Di. Aqui eu diria o... Eu não vou testar isso. Está a bater. O que é 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 que o Alin? Bora lá. Eu sou o Macaco Aranha! Sai aqui o X1 X1! Oh! Que cidadão! Ele tirou 5... Acho que uns 46 de vida. Acho que já 47... Ele é os bichos rapidos. Caca-caranha! Sai na pinta! Não é mal! E os Zé são punidos. Por isso eu tenho um motote. Eu tenho aqui. Mas ele dá muito dano. Ele também é muito rápido. Não tem um motote. Mas ele não é mais rápido que eles, óbvio. Meu Deus! Esse outro não dá leva dano não? Eu sou o Macaco Aranha! Eu sou o Macaco Aranha! Eu sou o Macaco Aranha! Eu não sei se não é. Eu sou poderoso. Vocês é? Não! Eu sou o Macaco Aranha! O Macaco Aranha! É um Macaco! Muito bem! Aranha! Eu sou o Macaco Aranha! Eu sou o Macaco Aranha! A aranha do homem-aranha! E eu sou o Macaco Aranha! Fala! Eu sou melhor do que vocês não é, tome O seu aviso vai passar Ai, o problema é o bicho com pouca vida Mas ele curtiu você dormir Não é um bom, ai, você só tem um ataque, esse que é o problema E o CP que é bom, ai A gente ainda lembra Que eu não quero que eu matei Só que os homens me matem Tome Tome Estar aqui Tome Tome O seu aviso vai resetar Deixa eu botar o barra seivo Tome 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 meu deus esse saco celestial meu deus meu deus eu não sei não sei nem eu sou tubalinho opa eu não sei meu deus eu sei vou levar nesse sacão eu sei vou vai valer a pena arriscar ah não vai valer vai vai agora melhor corre pronto não fica aqui de boa isso é um alien muito bom e sabe o celestial é bom confia que é o sapinho celestial é o rei alien então bora não não quando estou caranguejo ee deus ee deus ee deus ee deus como o cara está me acertando de longe não gostei muito desse área eu tive que jogar não gostei desse área que é isso eu já falei ele vai me acertar ele está na galo o cara não vai me acertar o cara não vai me acertar o cara não vai me acertar O que é demais? Matou! Mas eu sou uma banhe perfeita! Você quer que eu me ataca? Taca! 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 Como ele atravessou! Corre! Corre! Isso não vou de bem! Tem que ser batalha de quatro centenas de vida! Agora só tem que ser 95! Aí o problema não é meu! Tira um pouco do ano meu! Ei! Você tá passeando! Agora tome! E toma aqui! Tá passeando! Você vai merecer! Você vai fazer isso não! Tome! Acho que só com mais um ataque C já venço ele! Mas vou atacar! De novo! Corre! Tome! Agora! Corre! 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 Pニom! Então gente! O Punto Video está por aqui! Espero que tenham gostado! Pera aí! Então! Espero que eu tenha gostado! Então! A série vai lançar a cada domingo! Então... Espero que tenham gostado! Falô!